Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fala, sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje nós vamos fazer o que, filha? Montar a árvore de Natal. Até que enfim, né? Montar a árvore de Natal. Gente, hoje é que dia? Hoje é dia 26 de novembro e vamos montar a nossa árvore. Já tem dias que a dona Júlia pede pra montar a árvore. E hoje eu também saí à tarde, fui comprar umas coisinhas. Então, ó, separei aqui tudo que eu já tenho, né? Vou mostrar pra vocês as caixas. E fiz algumas comprinhas em duas lojas. E sendo eu tô querendo fazer uma árvore mais rústica, com detalhes mais rústicos. Eu sempre faço ela dourada e vermelha. Montar a nossa árvore, né, Júlia? Vai ficar linda? Júlia tá ansiosíssima. Júlia ama Natal, né? Aqui é a minha árvore. Ela tem, ó, 1,80m. Eu comprei, acho que tem 3 anos que eu comprei essa árvore. Eu comprei na central de aviamentos, pra quem é aqui de Vitória, no Espírito Santo. E aqui tem umas bolinhas. Tudo que eu já pedi de coisas de Natal, né? E aí fiz as comprinhas. Tem. Fiz em duas lojas, né? Uns laços, umas bolinhas diferentes. Vou deixar aí pra vocês verem quais foram as comprinhas, tá? Olha, as primeiras que eu vou mostrar, eu comprei numa loja chamada Mini Preço. Então, eu peguei, ó, esse laço aqui. Eu peguei 8 unidades dele. Olha que lindo, gente. Esse aqui tava saindo a R$ 3,90 cada um. Eu achei lindo, lindo. Peguei esse outro laço aqui. Esse aqui já tava saindo a R$ 6,90. Eu também peguei 8 unidades dele. Ele fica assim, olha. Olha, eu amei. Amei, amei, amei. Achei lindo, lindo, lindo. Lá eu também peguei essas bolinhas aqui, olha. Essas mini bolinhas. Tava R$ 11,90. Aqui vem 12 bolinhas. Eu peguei dois pacotinhos desse aqui. Eu paguei R$ 11,90 em cada um. Quero fazer um teste, ver se vai ficar legal. E peguei também, olha, esse quadrinho decorativo. Eu achei tão lindo. Ele tava, acho que era R$ 5,90. Né? Tinha vários, vários, como é que fala? Desenhos diferentes. Eu gostei desse. Aí depois eu fui numa loja que fica em Laranjeiras, chamada Peta. É uma loja, essas lojas a partir de R$ 2,99. E lá eles estavam com uma promoção. A loja toda tava com 50% de desconto. E aí, eu comprei umas bolas, né? Rústicas. Eu até vi essas bolas rústicas lá no mini preço. Tava R$ 19,90 com 3. Eu fiquei na dúvida se trazia. Acabei não trazendo. Foi até bom, né? Porque eu peguei uma promoção, olha. Peguei essas aqui. Eu peguei quatro caixinhas dessa. Aqui tá marcando R$ 15,00, mas saiu as R$ 7,50. As três. Então, eu peguei quatro caixinhas dessa daqui. Olha que linda. Tô apaixonada. E peguei mais três caixinhas dessa outra aqui, olha. Também saiu as R$ 7,50. Ela é vermelha, com os detalhes e os desenhos branquinhos, né? Olha que linda. E com essa fita xadrezinha. Eu acho que vai ficar bem legal as duas juntas, ó. Né? Aí eu vou com um pouco as outros itens que eu tenho aqui em casa. Tô apaixonada nelas. E peguei, gente, dois suplá lá. Também tava com desconto. Então, eu peguei esse vermelho, ó. Né? O R$ 12,00, R$ 11,99. Então, saiu as R$ 6,00 cada um, né? Aí eu peguei o vermelho. E também peguei o dourado. E aí? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto